Bem-vindos ao Barbecue em Casa! Hoje eu vou ensinar pra vocês como fazer o churrasburger. O hambúrguer com todo o temperinho do churrasco brasileiro. Vamos lá? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma invenção minha muito doida, que é o churrasburger. O que é o churrasburger? É um hambúrguer com todos os ingredientes do churrasco. E pra isso a gente vai precisar de algumas coisinhas que eu vou mostrar pra vocês agora. Primeira coisa, a gente vai precisar de carne moída. Aqui eu tô usando assém moído, tá? O assém tem uma boa quantidade de gordura. Fica muito bom pra fazer isso. Eu vou usar pra temperar o nosso tempero de hambúrguer Barbecue em Casa. Se você quiser comprar o tempero de hambúrguer, é só entrar em nosso site www.bbqemcasa.com.br Lá tem esse e todos os nossos outros temperos à venda. E se você quiser fazer na sua casa, só digitar aqui na pesquisa do canal Tempero de Hambúrguer Barbecue em Casa, que você vai poder ver a receita e fazer na sua casa, tá? Vamos usar também, ó, o tradicional acompanhamento do churrasco, vinagrete, que eu já ensinei como fazer. Se você não sabe fazer o vinagrete, gostaria de ver o nosso método de fazer vinagrete, clica aqui em cima no card e assista agora o vídeo de como fazer vinagrete, que é muito gostoso, vale muito a pena, tá gente? Vamos precisar também dessa farofinha, é aquela farofinha temperada que você compra de pacotinho no mercado. Um pouquinho de queijo mussarela, aqui eu tô usando a ralada, e é claro, um pão de hambúrguer. Você tem que usar um pão de hambúrguer. Eu tô usando aqui um pão com, acho que é gergelim em cima, ou farinha de milho, não sei exatamente, mas é um pão crocantinho, tipo pão francês, que vai ficar muito gostoso pra essa receita, porque churrasquinho sempre tem um pão francês torrando na churrasqueira, né? Então, ó, vamos começar a fazer o hambúrguer. Ó gente, eu vou usar aqui um plastiquinho, é daqueles saquinhos de mercado, tá? Eu tenho aqui rolinho, só para não grudar o modelador de hambúrguer. Eu vou usar esse modelador hoje só pra ficar mais bonito, tá? E aqui, ó, pra fazer o hambúrguer, eu vou pegar uma quantidade de carne, tá? Um hambúrguer bem grande, que vai ter mais ou menos 200 gramas de carne. Ó, fazer uma bolinha com isso, vamos colocar aqui, ó, no meio do cantinho do plástico, vamos cobrir com plástico, certo? E agora, ó, só modelar o nosso hambúrguer. Desceu, prensou ele, está pronto aqui, ó, o nosso hambúrguer. Olha essa belezinha. Dá uma olhada nisso. Bonito, né? Agora que a gente já fez o nosso hambúrguer, eu vou pegar o nosso tempero de hambúrguer, dar uma sacudidinha e vamos começar a temperar o nosso hambúrguer. Ó, esse é um tempero que vai por cima da carne, tá? Eu já falei pra vocês isso várias vezes. E por que que é feito dessa forma? Colocando por cima, você consegue conservar o suco da carne, porque você não desidrata o centro da carne, está desidratando só a parte de cima. E você só vai colocar esse tempero quando você estiver prestes a grelhar, tá? Ou depois de já grelhado, que assim você consegue o hambúrguer mais suculento ainda. Então isso é uma técnica muito importante pra você que trabalha com hambúrguer, que gosta de fazer hambúrguer em casa, sempre coloque o tempero só por cima. Nunca misture na carne, tá? Isso é muito importante. Temperar aqui dos dois lados. E a minha churrasqueira já tá muito quente. Eu já vou levar essa belezinha lá pra grelhar. Agora que a gente já temperou o hambúrguer, vamos colocar essa belezinha pra grelhar. Eu vou deixar aqui por três minutos de cada lado. Então, ó, no fogo alto, tá? O mais forte da sua churrasqueira, ou do seu broiler, da sua chapa, da sua frigideira, põe ela no mais alto, jogue a carne direto e espere por três minutos. Aí sim você vira, começa a colocar o queijo em cima e deixa por mais três minutos também, tá? Ó, gente, passou aqui três minutos desse lado. Eu vou dar a primeira virada do hambúrguer, tá? É a primeira e única virada que ele vai ter. Ó, já colocar desse lado e já vou colocar o queijo mussarela por cima pra já começar a derreter. Ó, gente, vamos colocar aqui, ó, bastante queijo mussarela no centro do hambúrguer e vamos deixar derreter durante três minutinhos que vai ficar aí o hambúrguer. Já passou aqui os três minutinhos e o meu pão também, que eu passei a maionese pra grelhar, já ficou pronto. Então, ó, primeira coisa, eu vou tirar o pão. Olha que bonitinho que ficou esse pão aqui, ó, caprichado na maionese. Olha, gente, dá uma olhada que coisa gostosa essa maionese grelhadinha. Vamos colocar ela aqui, ó, o pãozinho no fundo. E aqui, a primeira coisa que eu vou colocar é o meu vinagrete. Vamos pegar aqui o vinagrete, vamos colocar em cima do pão. Ó, caprichado no vinagrete. Olha isso, gente, que delícia. E vamos, é claro, pegar o nosso hambúrguer que está grelhado e encrostar ele na farofa. Olha que chique, vamos encrostar o hambúrguer na farofa. Antigamente tinha outro nome, né? Então, ó, vamos pegar aqui esse hambúrguer. Olha que belezinha que está esse hambúrguer. Olha como está derretido o queijo. Muito bonito. E vamos pegar aqui, ó, o nosso potinho de farofa. E, ó, vamos colocar ele na farofa. Pra que ele grude bastante farofa nele, pra pegar o sabor da farofa. Agora que a gente já encrostou ele, ó, vamos pegar aqui. Vamos colocar no nosso pão de hambúrguer. Vamos colocar aqui a coroa do rei, né? Olha que coisa bonita, gente. Demais. Vamos abrir essa belezinha aqui, ó, com muito cuidado, pra gente ver por dentro como que ficou, né? Tem que estar bonito por dentro e por fora. O pão está hiper crocante, gente. Vocês não fazem ideia. Vamos lá, vamos lá. Ó. Olha isso, gente. Perfeito, ó. A suculência. Nosso hambúrguer já ficou pronto. E antes de provar essa belezinha, clique em gostei, se inscreva aqui embaixo. Se você não tem uma conta no YouTube, por favor, crie uma conta e se inscreva em nosso canal, é claro, tá? Não esquece de clicar em gostei, compartilhe o vídeo, usa a hashtag BBQ em casa. E da licença, porque finalmente chegou a hora de comer. Eu vou me despedindo e até a próxima. Olha a corzinha desse hambúrguer. O pãozinho crocante, vinagrete, farofinha, a carne e o queijo. Vocês sabem, não tem nada melhor no churrasco do que essa combinação. Então vamos provar essa belezinha. Desculpa. Hum. Mas é bom demais. A maionese tostadinha, ó, dá um sabor. Hum. Você precisa provar isso. Hum. 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 Obrigado.